Amigos do Mar, apoio cultural, praticagem de São Paulo, segurança, proteção ambiental e tecnologia a serviço do Brasil, praticagem do Brasil no rumo certo, apoio institucional Marinha do Brasil e Instituto Oceanográfico da USP. Francisco, nós do programa Amigos do Mar estivemos em abril de 2016 acompanhando a praticagem do rio. O que deu para perceber e que muitos telespectadores viram é que o rio Amazonas é um rio soberano, ele manda, ele faz acontecer. Como que vocês enfrentam todas essas dificuldades e toda essa coisa forte do rio Amazonas? Bom Nívia, realmente o rio Amazonas ele é soberano, são muitas as dificuldades que nós enfrentamos, somos a maior praticagem, a maior zona de praticagem do mundo. Somos hoje em dia 116 práticos e temos várias dificuldades que temos que lidar no dia a dia, desde dificuldades logísticas para atendimento do navio. Para ter uma ideia a gente inicia o deslocamento muitas vezes para atendimento do navio just in time com 24 horas de antecedência, utilizando lanchas, voos fretados, que é o famoso teco-teco, que na região amazônica é muito perigoso por questão de cumbos nimbos, pela questão do clima. Enfrentamos muitas horas de estrada, muitos voos comerciais que nem sempre tem vaga, mesmo se dispondo a pagar às vezes muito caro nas passagens, mas nem sempre tem vaga. Então a gente tem que fazer toda essa questão logística que não é fácil na nossa região, a região norte já é uma região menos favorecida em questões nesse tipo de coisas, menos voos, menos frequência de voos. Então realmente essa é uma dificuldade que a gente enfrenta no dia a dia, através de um setor operacional muito grande, que trabalha 24 horas para poder solucionar todos esses problemas e proporcionar que os práticos da bacia amazônica cheguem nos navios no horário, cheguem nos navios para poder fazer o atendimento do navio. E essa é com certeza uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos. Não, 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 não Legenda por Sônia Ruberti